Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Conhe a dor das tuas lágrimas E manda eu te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Que manda largar a rede Que manda você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Que manda largar a rede Que manda você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhe a dor das tuas lágrimas Colhe a dor das tuas lágrimas E manda eu te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar E volte para o mar Que é o teu lugar No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Nada te parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh No lugar da tua vergonha eu vou te honrar Oh, 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 oh